Bom, gente, hoje vai ter live como sempre aqui, ó, são 7h27, aqui, ó, 7h27, e vai começar 7h45 como sempre, né, e aqui, ó, live, vocês estão com mais de 415 inscritos, são 412 agora, sabe, exatamente. Eu sei que vocês debatem isso aqui facinho, gente, vocês debatem isso aqui facinho, então, até a live, gente!